Ó gente, apareceu um animal aqui ó, acabou de morrer ó, acabou de morrer ó, acabou de morrer ó, acabou de morrer ó, os cachorros do vizinho meu atacou o bichinho aqui ó, acabou de atacar o bichinho aqui ó, acabou de morrer tadinho ó, lobinha, não sei se é um lobo, não sei o que que é, ele tá com uma fuleira ó tá com uma fuleira, não sei que bicho é esse, tá, não sei se é cachorro Queda Eu não sei que bicho é esse, caramba, ia salvar, eu tirei várias vezes, é, lobinha, vai embora Tirei várias vezes a boca dos animais, mas ele quer, ele quer, quer, quer vir em casa comer galinha, as casas dos vizinhos comer galinha, nego, vizinho vai mete tiro, sei lá Não sei que bicho é esse, viu, pensado até para comer, mas não sei, cara Vou falar uma coisa, eu não sei porque o bicho vem, 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 me aproximar, cachorro de lá ó, e de cá de lá, eu estou olhando uns dez cachorros do vizinho e todo mundo E atacou ele ó, ó, ele tem uma coleira aqui ó, ele tem uma coleira ó, ó, tacou e acabou matando bichinho, rapaz, puta merda, meu Deus do céu Matou o bichinho, cara Não sei que merda de ver fazer essa também, também é ambichoso A gente salva, salva, a gente salva cada bicho aqui, cara A gente salva cada bicho aqui nessa redondeza nossa aqui E aí um é dessa aí ó, salvei, 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 mas não teve jeito de salvar o resto Mas juntou O bicho já está fraco, está vindo de longe, né Está vindo de longe E ainda aí atacado pelo cachorro, o bicho não aguenta correr, né Claro, quando ele está bom, ele corre, mas quando não está bom, ele tem que parar, ficar parado Então quando ele para, aí o cachorro ataca, quando ataca, aí ele morre também Mas a mordida dele para 20 cachorros, 30 cachorros, não tem jeito, né E cachorro aqui é para isso, para proteger a casa, a casa, é cheia de casa, é cheia de casa Olha lá, casa lá, casa lá, casa de PM, casa de policial Casa de policial Aí Ah, cheguei, já estava morto já É difícil, viu É, está ali, morto ali É um cachorro, é um cachorro, parece cachorro, mas não é, parece o gato, mas não é Parece uma onça, mas não é, parece, sei lá o que que é Ah, ele ataca o cachorro, claro, ele vai morder o cachorro, velho Ele ataca, olha ele, ele ataca, olha ele Eu podia ter matado meus cachorros, não, o bicho matado assim Ah, meu velho, mata o cachorro Ah, meu velho, mata o cachorro